Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Márcio, biólogo, e hoje é um vídeo diferente, um vídeo de vlog, um vídeo onde eu vou conversar com vocês e vou explicar que o canal vai entrar em uma nova fase. Por que eu estou contando isso? Porque, como vocês já devem imaginar, eu ainda não vivo só do YouTube. O YouTube não me dá retorno suficiente ainda para me sustentar só com o YouTube. Então, eu trabalho durante o dia e gravo, pelo menos gravava os vídeos durante a noite depois que eu chegava. Uns as seis, sete, oito, nove horas. E ia editando durante o outro dia e assim ainda. Então, eu fui fazendo assim durante muito tempo e só que é bem complicado. Tem dias que o trabalho é puxado, é cansativo e a pessoa chega cansada em casa e é complicado chegar, sentar e gravar, se concentrar para gravar um vídeo. Mês passado, eu mudei de trabalho. Então, está iniciando uma nova fase no canal. Então, isso é um bom sinal, porque a gente muda de fase e tudo na vida tem um começo, meio e fim. E as coisas, a gente tem que trabalhar e se dedicar para as coisas melhorarem. Eu quero agradecer, principalmente a todos que assistem os vídeos aqui do canal, que curtem, que deixam o like, que se inscrevem, que mesmo que não se inscrevam, que assistam os vídeos igual. Então, quero agradecer todo mundo pelo apoio que vocês têm dado ao canal Mundo do Biólogo, que têm crescido muito durante todo esse tempo, durante todos esses anos, que têm dado o seu apoio. Todos que me seguem lá no Instagram, arroba o Mundo do Biólogo, todos que assistem os vídeos aqui e veem as... Porque eu deixo muita novidade, todas as novidades que vão acontecer no canal, quando eu aviso, quando vai sair vídeo, é tudo lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, me siga lá. Eu deixo todos os recados e avisos lá nos stories ali do Instagram e também estou fazendo algumas postagens lá. Então, me siga lá. Eu quero agradecer a todo mundo, mas agora o canal vai entrar numa nova fase. Esse meu novo trabalho vai me possibilitar dar um upgrade aqui no nosso material aqui. Tanto no monitor... Eu vou começar com um monitor e com um microfone. Porque quando eu gravava lá há um tempo atrás, eu gravava utilizando uma tela, tela de TV. Fazia como monitor. Aí depois que eu mudei para essa casa onde eu estou hoje, eu utilizo aqueles monitor de tubo dos antigos. Então, aquela TV onde eu tenho o meu computador, aqui nesse estúdio, eu não posso utilizar aquela tela, que ela é muito grande. Então, eu preferi por utilizar esse monitor de tubo. Quebra o galho, me ajuda. Mas eu já sinto que ele já está desgastado. E também eu quero investir num microfone novo também. Porque eu não tenho microfone. O microfone, como eu gravo a voz, é utilizando o meu celular. Como vocês podem ver aqui, ó. Está gravando a minha voz. Então, eu utilizo o celular para gravar a voz. Depois eu sincronizo com o vídeo. Então, eu quero investir nesses dois materiais. Primeiro, para a gente ter uma boa qualidade de edição e qualidade de voz. Para trazer os melhores vídeos para vocês. Com mais qualidade de áudio, mais qualidade de imagem, gravação. Já investi numa câmera. Essa que vocês estão me vendo. É uma câmera, uma webcam. Com um pouco mais de qualidade. Até está aqui a caixinha. Digital High Definition Webcam. Ela grava em 4K. E antes eu utilizava o meu celular para gravar. Tela frontal. Aí eu ia gravando. Só que ele estava me dando problema no chroma aqui atrás. Ele não tinha uma qualidade celular que eu utilizo. Ele já é um pouco antigo. E ele não tem... Câmera frontal não tem uma qualidade boa. Então, eu preciso de uma iluminação muito forte. Para ter um chroma bem feito. Então, aí eu resolvi investir nessa webcam. Com qualidade melhor. E aí o chroma fica mais firme. Então, fica melhor. Então, aos pouquinhos. A gente está investindo em material. Para trazer mais qualidade em vídeo. E aí, futuramente, eu pretendo investir em tripé. Investir em mais iluminação. E outras coisas também. E até uma placa de vídeo. Mais potente da que eu estou usando. Da NVIDIA. Para trazer uma qualidade mais de vídeo para vocês. Tenho que ficar melhor na edição. E me ajudar aqui a fazer as edições. Botar uns efeitos. Um pouco. Eu tenho que maneirar um pouco nos efeitos. Que eu ponho nos vídeos. Por causa da renderização. A minha placa de vídeo. Ela é forte. Acho que ela é de um giga. E eu quero colocar uns 4 giga. De placa de vídeo. Para dar um upgrade. Um pouquinho mais pesado. Botar uns efeitos. Um pouquinho maior. Então, é isso. Então, o canal agora. Vai passar por uma fase. Esse meu novo trabalho. Eu não sei como é que vai ser. Tenho que passar por uma fase de treinamento. Então, eu não sei quanto é que vão ser as folgas. Eu sei que... Eu não sei se vai ser nos finais de semana. Eu não sei como é que vai ser. Entendeu? Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu não vou deixar vocês sem vídeo. Eu vou procurar sempre que possível trazer um vídeo aqui. Eu estava colocando dois vídeos por semana. Na terça e na sexta. E eu acredito que eu vá passar para um vídeo por semana. Porque eu não sei como é que vai ser o ritmo de trabalho. Eu tenho que me adaptar. Tem que ter uma fase de adaptação. Então, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência. Eu já tenho um vídeo pronto. Que eu iria lançar na sexta-feira. Mas, acabei optando por colocar esse aqui no lugar. Até para avisar vocês. E contar as novidades e as mudanças que a gente vai ter aqui no canal. Mas, são mudanças para melhor. São mudanças para a gente trazer mais qualidade de vídeo. E para trazer mais novidades. E aí, conforme for passando o tempo. Eu vejo que eu estou me adaptando. Que eu tenho mais tempo sobrando. E eu puder me organizar. E gravar. Procurar gravar dois vídeos. E seguir colocando dois vídeos. A gente vai ter essa mudança. E vamos colocar dois vídeos. Mas, a princípio vai ser um vídeo só. Até para não atrapalhar o canal. Para vocês não ficarem sem vídeo. E não me atrapalhar nessa nova adaptação. Então, é isso. Eu espero que vocês entendam. São mudanças para melhor. Continuem assistindo os vídeos do canal. Continuem deixando o like. Muito obrigado a todos vocês aí. Que assistem. Que curtem os vídeos. Então, vamos seguir em frente. E vamos trazer mais novidades para vocês. Então, essas são as novidades. Então, se inscrevam no canal. Deixem seu like. E muito obrigado a todos que curtem. Que assistem. Que se inscreveram no canal. Deixem seu like. E nos vemos no próximo vídeo.